Na casa que te vi a ela mandei pedir Não vou pisar me procurar, deixa-me partir Não quero te ver chorar, pois aumento o meu pena Eu sei que não resistirei a flamengo seu, deixa-me partir por Deus Nosso viver é um lacrimário, o nosso amor, nosso calvário Há muitos sofremos este martírio atroz Sabemos bem que existe uma barreira entre nós Na casa que te vi a ela mandei pedir Não vou pisar me procurar, deixa-me partir Não quero te ver chorar, pois aumento o meu pena Eu sei que não resistirei a flamengo seu Ai, deixa-me partir por Deus Eu sei que não resistirei a flamengo seu, deixa-me partir Nosso viver é um lacrimário, o nosso amor, nosso calvário Há muitos sofremos este martírio atroz Sabemos bem que existe uma barreira entre nós Na casa que te vi a ela mandei pedir Não vou pisar me procurar, deixa-me partir Não quero te ver chorar, pois aumento o meu pena Eu sei que não resistirei a flamengo seu, ai Deixa-me partir por Deus Deixa-me partir por Deus Obrigada É É Mesmo Amém.